Na Série B do Campeonato Brasileiro? Parabenizar os atletas, o nosso torcedor, que apoiou, ajudou, incentivou, cobrou. No momento certo, saiu contente, nós fizemos um bom jogo. Desde o início, um jogo bem controlado, bem consciente, onde o Ricardo foi pouco exigido. Criamos inúmeras situações, tivemos posse de bola. É evidente que erramos alguns passes no início do jogo. Tivemos maturidade, tranquilidade no momento da dificuldade do empate, de rodar a bola, de ter paciência, de criar. É um jogo bem consciente e vamos descansar. E para sábado, o América perdeu lá a sua decisão, já dispensou seis atletas. Teve um tempo de descanso e a gente teve esse confronto. Foi um jogo, os dois jogos bem disputados, de muita marcação, de muito combate, de muita individualidade. Parabéns ao Lio e ao Ivaristo, que a equipe dele se comportou bem. Entrou, tentou neutralizar, dificultar, de todas as maneiras. Não ficou só se defendendo, principalmente no jogo lá. E valorizou aí a nossa passagem à próxima fase. A gente tem que trabalhar jogo a jogo. É evidente que estando todos em plenas condições, você vai dar o padrão, você vai manter o sistema e vai manter aquela equipe. Isso fortalece o conjunto. Agora, quando eu entrei, o porquê não do Saci? Tinha jogado o último jogo contra o Atlético de Birama lá na Arena Joinville. Ou seja, muito tempo sem jogar. Jogou contra o Vasco, 45. É um detalhe, que foi muito bem nos primeiros jogos do Campeonato Estadual, jogador muito regular e confiava. O Gerson fez a sua melhor atuação jogando lá contra o Arapongas. Então, procurei manter, evidente que você pode trabalhar com os três, você pode ter um meia. Aí é o dia a dia ali, é o adversário, ele pode vir um pouquinho mais fechado, você pode trabalhar com dois meias. A gente tem que também ver outro lado, a necessidade nossa. Hoje, nós precisávamos vencer o jogo, mas de uma forma organizada, é o que eu achei. Que rodou bem a bola, trabalhou, teve uma postura agressiva, mas bem consciente, nada de loucura. Tanto que o Ricardo fez... Eles tiveram três ou quatro situações por erros nossos, por dentro, pelo meio, algumas situações que a gente pediu para que não cometesse no segundo tempo. Então, a gente vai mantendo aquilo que é rendimento dentro do treinamento e dos jogos. No primeiro tempo, principalmente, o Figueirense teve grande domínio de jogo, mas não conseguia converter em gols a superioridade. Você sabe explicar, tem uma explicação concreta, objetiva, do porquê isso não aconteceu? É, aí é o posicionamento, porque o André tentou ali duas ou três vezes, o Maílso, o Ricardinho, o Tinga chegou duas vezes, que era para ter rolado para trás. Então, aí é o detalhezinho do último passe, né? Se nós caprichássemos nesse último passe, a definição teria sido melhor. E mesmo assim, a gente criou, que eu acho que é importante. Como ela passou no jogo de lá? A bola vindo para trás e faltou ter alguém penetrando. Isso nós mostramos hoje. Cobramos, quarta-feira passada, a gente faz a correção do jogo anterior. E mostramos novamente hoje o que nós precisamos fazer, devido ao posicionamento deles. Então, é esse detalhezinho que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais.